Quando você faz compras pra sua casa, quando você enche a sua dispensa, você quer pagar preço muito bom, quer produto de primeira. E aqui, olha, quanto tempo de mercado, supermercados Oswaldo e Joel? 35 anos aqui na região. Na família mesmo, né Oswaldo? É familiar. Bom, trabalha com cartão de crédito, aceita ticket, agora realmente os preços estão ainda mais baixos. Você pega alguns produtos e cai o que? 20% até mesmo, né Oswaldo? Até mais de 20%. Vamos dar um exemplo, por exemplo, como é esse biscoito recheado da Balduco, que é o Chocotino, tem chocolate branco, tem morango e tem o de chocolate, a quanto você está fazendo? Eu vou fazer 69 centavos. Tá bom, 89, né? Tá bom, 89, exatamente. Gente, esse supermercado é super espaçoso, com uma grande variedade de produtos. Você que mora aqui na região, saiba que também tem mais 4 lojas, não é isso? Tem mais 4 lojas, Aldeia da Serra, Alpavide, Santana do Parnaíba e Itapevi também. Tanto tempo de mercado, mais de 30 anos é pra você vir e aproveitar. Aqui, ofertas todos os dias e olha, vamos lá agora falar um pouquinho com as mulheres. Preço bom você também encontra em absorvente, que é o íntimo gel, olha, normal, sem abas. É esse aqui, não é isso? É, o de baixo. O de baixo, olha. A quanto você está fazendo isso? Eu vou fazer 1,39. Não é por nada não, o preço ali era 2,15, é isso mesmo? 2,15, vou baixar pra 1,39. 70, 70 centavos? Mais ou menos isso. Olha só, gente, aqui em supermercado, Oswaldo e Joel, preço muito bom. Corre, corre porque o supermercado é espaçoso. Ele mostrou um do gênero alimentício, mostrou aqui na parte de produtos pras mulheres. Agora, aqui, você encontra toda a parte aqui de congelados, das carnes, não é isso? O quanto da padaria, o pão quente a toda hora, tudo fresquinho. E olha, já dá água na boca. E tem mais um preço muito bom que a gente vai mostrar agora, que é esse amaciante. Vamos mostrar aqui, olha. O amaciante de roupas é coar de 2 litros. A quanto você está fazendo? Eu vou fazer ele a 1,19. 1,19 centavos. Aqui é de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Domingo também abre, das 8 às 14. Rua Campos Salles, 654 Barueri. Telefone? 7298-5300. Tem Alphaville Itapevi, Santana do Parnaíba. E também tem Alphaville, Aldeia da Serra. Aldeia da Serra. Supermercados Oswaldo e Joel, preço bom pra você. Aquele supermercado de família que você já conhece.